Você vai saber por que é importante fazer vistoria automotiva antes de comprar ou vender um carro. Você sabe por que é importante fazer essa vistoria? A vistoria automotiva pode ser solicitada por algum motivo, mas o mais comum é quando alguém vai comprar ou vender um carro semi-novo. Nesses casos, o serviço pode ser solicitado para que a negociação tenha mais segurança e transparência, já que ela consiste na avaliação das condições do veículo. Com o laudo em mãos, o comprador consegue evitar diversos problemas, como cair em um golpe, adquirir um carro esteticamente abaixo de suas expectativas ou com reparos estruturais significativos, que no futuro podem aumentar o risco dos ocupantes em um eventual acidente. Por outro lado, o vendedor tem uma prova de que entregou o veículo em perfeitas condições, ou seja, certifica seus cuidados e a boa procedência do carro, que pode inclusive valorizar o automóvel. Além disso, o serviço também ajuda significativa na redução de roubos e furtos de veículos, pois o laudo comprova a originalidade do bem e dos seus agregados, dificultando o comércio de mercadorias sem boa procedência. Durante o serviço, verificamos toda a funilaria, pintura, presença de itens, acessórios, analisamos a integridade estrutural, originalidade de chassi, motor e câmbio, além de uma checagem do histórico do veículo e situação documental do carro, o que ajuda a evitar fraudes, além de garantir que os equipamentos obrigatórios estão em estado de uso adequado para a circulação no trânsito, explica Beto Reis, sócio-diretor da Supervisão Rede de Franquias de Investorias.